Fala galerinha, aqui que tá falando, aqui é o Ricardo, e aí hoje a gente vai Vai começar com a saga, que é sabe aonde? Fazer uma saga lá no Google Maps Se eu criei essa saga, e aí E aí, vamos para lugares, e aí, e aí, vamos para lugares mais conhecidos, países mais conhecidos, ok Também pode ser estados também, ok, vamos para Porto Velho, eu acho, não vai começar para o Brasil Ok, Porto Velho, vamos começar para Porto Velho, na verdade Eu vou começar mais simples assim, usando a roleta, de qual estado que eu vou Gente, eu faço igual a punha, eu tenho que bater Hã, 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 tinha um que tinha de estado Que tinha um antigo de estado Cadê aquela? Tá aqui, olha Tá, e aí vamos ver qual estado vai dar Tá aqui, creepy, aí mais da Momo Mas foder Eu vou para qual estado Deu um Ceará Mas, mas, mas Peraí, eu moro no Ceará, então não conta Ou será que é o interior do Ceará? Ceará não conta Depois eu Goiás Ok, Goiás Hoje vai ser a Vitus pelo Goiás E aí Depois a gente vai para Rondônia Depois a gente vai para o Goiás Hum, mas aí que é É um pouco atraente, hã Cavalcante não Lusíânia, Lusíânia, ok Vamos até Lusíânia Para ver o que esse povo está fazendo lá Aluga-se apartamentos Hum Autoflex Tem um cara com a camisa do Ceará Tem um cara com a camisa escrita Ceará Romba injetória Autoflex Depois a gente vai para o mundo Mas, mas a gente vai para o Mas a gente vai para o Brasil Depois a gente vai para o mundo Ah, tem um Aqui Oi, Goi, Goi, Goi Um Onix Vamos ajudar A quem precisa Troco suculentas por alimentos Não perdível Belas madeixas O que é madeixas? Formantes, notebook, computador Foda-se Foda-se o Brasil Já conheço muito sobre o Brasil Depois eu faço um especial só disso E aí E aí, e aí Vão parar Vão parar em outras terras Hã, uma que É, Nigéria Vão para Nigéria Hã Uma outra Uma cidade que é Ui Vão para Ui Vão para Ui O que é que tem na cidade? Ok Vamos ver Tá, lá tem Goguma Nigéria Que nem Brasil, Nigéria Ok Vamos ver Ixi A situação Tá Tá ruim demais, hein Mas vai Tem apartamento Tá rico Caraca, olha Um Corolla Eu achava que só tinha Corolla no Brasil Hã Eu só achava que tinha Corolla no Brasil Um Dias atrás Eu fui para o Canadá E aí Tinha um Corolla Caraca Esse cara aqui Tá Corolla Tá ficando internacionalmente Eu tinha Minha mãe tinha um Era um preto No início do meu canal A minha mãe Tinha 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 desse carro Hã Outro Corolla Esses africanos são Amam a Toyota A maioria dos filmes africanos Que eu vejo Eu também vejo filme Que é que passa lá na África E são a página Aparece cada Por causa da Toyota Olha só Olha só Tem um da Toyota De novo Outro Corolla Esse que é Qual carro É Toyota Não sei se é Que é Toyota Ó Outro Corolla Outro Que é da Toyota Outra Toyota Foda-se a Toyota Foda-se a Toyota Parece carro do meu pai Hã Vamos ver a situação Hã Isso aqui é É É É É a mãe com dois filhos Ou a A avó A mãe e o filho E aqui atrás é o pai Mas que deve ser isso aqui É uma família Ixi Essa situação aqui Tá muito precária Cara Caralho Véi Caralho Véi Olha Olha o nível Dessas casas Caraca Olha o nível Dessas casas Véi Imagina você ser Um morador De rua Da África Eu acho que você Ser morador de rua Do Burundi Tu é a pessoa Mais pobre do mundo Eu também Eu também sou Um pouco pobre Mas Mas desse nível Não Eu sei que a pessoa Da África Sou muito pobre Mas desse nível Não E até a porta Dez É sabe o que Uma Uma cadeira A porta deles Uma Uma tiazinha Vendendo coisas Outro Toyota Polícia Vamos ir pra outra Rua Vai que a história Da polícia Tá me perseguindo Pronto Aí sim Ok Agora vamos ver Esse mexinho Aqui Vamos ver Esse mexinho Emma Emma Best Patent Shop Wreck Day Ok Foda-se Will Eu já vi Muito Will Então Já vi Muito Will Então vamos Para outra Cidade Tem Uma cidade Que seja Pica Lagos Lagos Pode ser Lagos Pode ser Lagos 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 Ou Abuja Eu acho Que é Abuja 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 Capital Então vou ver O que está acontecendo Lá na capital Nigeriana Vamos para o bairro Mais nobre Esse aqui é um bairro Nobre ou um bairro Pobre É um bairro Nobre ou pobre É um bairro muito pobre Eu quero ver a parte rica Da cidade Não é porque eu amo Mais pobre que rico Mas só quero ver A parte rica da África Eu acho que deve estar Bem Eu acho que deve estar Eu acho que deve estar Bem Eu acho que deve estar Em outro canto Deve estar aqui Não é mais Até que tem tudo bem Foda-se A Nigéria Vão para outro canto Só que não na África E sim E sim para outro país Qual país eu vou? Eu acho que Rússia não China não Japão não Coreia do Sul não Coreia do Norte não tem Indonésia Não 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 Islândia 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 é um ótimo país E aí vai Rekwijak A capital da Islândia Vamos para um bairro Muito pobre Esse visão de um bairro Que seja pobre Bairro pobre Essas casinhas aqui São muito humilde Eu acho Humilde Louve a parte pobre Da Islândia Como eu estava dizendo Não é tão pobre assim Mas também não é tão rico É classe média Tem muito caro antigo na Islândia Raul Laeco Os irlandesanos vão fazer nome bem difícil de ser pronunciado Depois a gente vai para Portugal São quatro países Vamos começar com quatro países Depois a gente vai para a Ásia Depois a gente vai para a Ásia Ou sei lá Para a África De novo Isso vai ser uma saga Isso vai ser uma saga Isso aqui vai ser o primeiro vídeo para uma saga Que eu vou fazer Ok Um gol Caraca um gol bem antigo Até tem na Islândia Olha só Um Vitara Aqui da Suzuki Um Vitara Nesfract Ok Ah Dei um Chevrolet aqui Outro Chevrolet Um Celta Um Celta antigo Tem até Os carros brasileiros estão Estão evoluindo Estão espalhando para o mundo Vamos ver se tem mais outro carro brasileiro aqui Isso é um gol Eu acho que é um Fiesta Sedan Ah Ah Hum Hum Vão ver essas casas Estão em construção Foda-se a Islândia Vão para Portugal Nossos descobridores Nossos As pessoas que roubaram nosso ouro E que nos descobriram Que era assim fazemos Sabe com o Brasil Vão para Açores 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 Pronto Açores Ou dá para ir para a Angra do Heroísmo Ou dá para ir para a Ponta Delgada Então eu vou para a Ponta Delgada Mas também dá para ir para outras Vamos Nada Vamos ir para sete cidades Sete cidades Vamos ir para a Rua da Caridade Ok Vamos ver o que está acontecendo Na Rua da Caridade Até que Açores é um pouco bonitinho Quando eu era criança Eu achava que Açores Era parte do Brasil E eu só descobri que Açores É parte de Portugal Só quando eu entrei no colégio Que eu No Coajar no Sul O colégio que eu fui entrevistar Eu fui entrevistar Estava no Coajar no Sul Que é o colégio que eu estudo E eu estudei aí Desde 2022 E aí quando eu vi o mapa Eu percebi que Açores É na verdade De Portugal Mas parece um pouquinho Brasil Então é sacanagem Porque os italistas não tem o Havaí Que é o Havaí Que é o seu arquipélago Portugal tem dois arquipélagos Que é a Lida Madeira e Açores O Brasil tem o seu Havaí Que é Fernando de Noronha Petrícia Pernambuco E o que o Brasil pode ter Açores Porque Açores fica mais longe de Portugal Fica mais distante Até que eu estou um pouquinho pobre não Zom Zom Vamos para a Punta Delgada Punta Delgada para a capital Vamos para a Punta Delgada Olha até tem Burger King Ó a Punta Delgada está ficando rica Grand Hotel Açores Atlântico Aqui é onde os ricos moram Tem um carrinho aqui Tem um carrinho aqui Está passando no Balneário Camboriú Então esse foi o vídeo galera Esse foi o vídeo galera Depois a gente faz mais Aventuras Para ir para outros lugares E tchau